Vinde ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre a verei. Aleluia! 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 As nossas energias renovai, da noite a pavorosa escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai ouvindo as nossas preces, ouvi-nos por Jesus nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, com vossa o Espírito de amor. Ó Senhor, tende piedade e escuta em minha oração. O anel chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça. Vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição. Atendei-me por piedade, escutai-me em oração. Filhos dos homens, até quando fechareis o coração? Por que amais a ilusão e procurais a falsidade? Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo. E que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Se ficar desrevoltados, não pequeis por vossa ira. Meditai nos vossos leitos e calai o coração. Sacrificai o que é justo e ao Senhor oferecei-o. Confiai sempre no Senhor, Ele é a única esperança. Muitos há que se perguntam quem nos dá a felicidade. Sobre nós fazer brilhar o esplendor de vossa face. Vós me destes, ó Senhor, mais alegria ao coração. Eu tranquilo vou deitar-me na paz, logo adormeço. Pois só vós, ó Senhor Deus, dá segurança à minha vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, tende piedade e escuta a minha oração. Bem dizei o Senhor Deus, durante a noite. Vinde agora, bendizei o Senhor Deus, Deus, nós todos servidores do Senhor. E celebrais a liturgia no seu templo, nos átrios da casa do Senhor. Levantai as nossas mãos ao santuário, Me dizei o Senhor Deus, Deus, a noite inteira. Que o Senhor te abençoe e disse ao O Senhor que fez o céu e fez a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E trarás gravadas em teu coração todas estas palavras que hoje te ordeno. Tu as repetirás com insistência aos teus filhos e delas falarás quando estiveres sentado em tua casa ou andando pelos caminhos quando te deitares ou te levantares. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos, também, quando dormimos. Nossa mente vigi com o Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos virão vossa salvação que preparastes ante a paz e das nações. Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos, guardai-nos, também, quando dormimos. Nossa mente vigi com o Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Oremos. Ficai conosco, Senhor, nesta noite. E vossa mão nos levante amanhã cedo para que celebremos com alegria a ressurreição de vosso Cristo que vive e reina para sempre. Amém. Que o Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e, no fim da vida, uma morte santa. Amém. Amém. A vossa proteção recorremos Santa Mãe de Deus Não desprezeis as nossas súplicas Em nossas necessidades Mas livrai-nos sempre De todos os perigos Ó Virgem Gloriosa e Bendita Amém